Oi gente, hoje eu vou lhe mostrar o mosteiro dos Jerônimos aqui em Lisboa, capital de Portugal. Esse espaço foi pensado para poder comemorar as grandes navegações. Estão enterrados aqui Vasco da Gama, grande navegador, Dom Manuel I, o rei que propiciou com que esses homens fossem daqui dessa terra até as Índias, até o Brasil, aqui também está Fernando Pessoa. Eu sou Tiago Gomidi e você está aqui. Muito bem acompanhado, não está na história. A fachada impressiona, são mais de 300 metros. Essa construção demorou cerca de 100 anos para ficar pronta. Boa parte do dinheiro investido veio do comércio com o Oriente. O mosteiro dos Jerônimos, você está acompanhando aqui a parte interna, foi idealizado por Dom Manuel I, o rei de Portugal, responsável pelas grandes navegações. Ficou mais de 25 anos no poder. A arquitetura daqui rompe um paradigma. Ela sai da fase final do gótico e entra na fase manuelina. O estilo manuelino prosperou em uma época onde o crescimento da economia portuguesa deixou marcas em todo o território nacional. Apesar de um monte de turistas, esse espaço ainda é um canto de oração. Aqui, antes do que hoje conhecemos, ficava uma pequena igrejinha. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e muitos outros navegadores, antes de se aventurarem, tinham o costume de visitar para pedir proteção. O lugar de embarque era quase na frente. Estou no lugar onde grandes navegadores saíram para ir ao encontro das índias, no caso de Vasco da Gama ou no caso de Pedro Álvares Cabral, ir colonizar o Brasil. Aqui atrás tem um monumento em homenagem a esses homens. O monumento é o padrão dos descobrimentos, uma caravela que leva diversos protagonistas da era de ouro da expansão marítima portuguesa. Esse daqui é um antigo refeitório, construído em 1517. As artes nos azulejos, marca portuguesa, mostram passagens da vida de São Jerônimo. A Ordem de São Jerônimo habitou esse lugar até 1834, quando foi dissolvida. Os monges ficavam aqui rezando pela alma do rei e pelo sucesso dos navegadores. Essa é a porta de entrada da Igreja Santa Maria de Belém. A fila costuma ser grande para entrar. Mais de um milhão de pessoas visitam anualmente. Quando você vier aqui ao mosteiro, não faça um cooper. Perceba cada detalhe. Aqui, por exemplo, você conhece a Cruz da Ordem de Cristo, símbolo da ordem portuguesa do século XIV. No altar, cenas da paixão de Cristo e a adoração dos magos podem ser vistas. Um dos personagens que está... O rapaz até está pedindo silêncio, vou falar bem baixo. Um dos personagens que está enterrado aqui é Luiz de Camões, poeta português, compôs Lusíadas, que trata das grandes navegações, dos desafios enfrentados pelos portugueses para alcançar as Índias e também para chegar até o Brasil. Também está enterrado aqui no mosteiro Vasco da Gama, que em 1498 chegaria até as Índias e, não só isso, inspiraria o nascimento de um dos maiores clubes do Brasil. Ah, esqueci de dizer, não é que durante cerca de 20 anos os ossos guardados nesse sarcófago não eram do Vasco da Gama? Agora está certo. Ainda estão enterrados o mosteiro dos Jerônimos, Dom Manuel I e o poeta Fernando Pessoa. O mosteiro dos Jerônimos se tornou patrimônio mundial da humanidade pela Unesco em 1983. Vale muito, vale muito a sua visita.